Presidente Lula está viajando para os Estados Unidos. No embarque, no final desta manhã, Lula foi acompanhado pelo vice-geral do Alckmin, que assume a presidência. O retorno de Lula está marcado para o próximo sábado. Pelas redes sociais, Lula falou da pauta que vai tratar com Joe Biden. Bom dia, hoje embarco aos Estados Unidos, onde me reunirei com o presidente Joe Biden na Casa Branca. Queremos construir relações de parceria e crescimento entre os nossos países, pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news.